Fala galera, oitavo e último dia aqui em Punta Cana Sobrou pra mim aí buscar as malas de carne de boca E dizer tchau aí, mochi, dentro ao Punta Cana Nessa super aventura de oito dias aqui em Punta Cana Mas eu ainda vou mostrar pra vocês aí o aeroporto A parte do free shop, como da sala VIP também Eu sei que vocês irão gostar demais Tá certo? Não fique tão visual aqui E não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito Todas as nossas redes sociais Um super beijo e vamos que vamos Olha aí galera, parecendo safári aqui, ó Que carga hein galera, tá parecendo um convite de Miami Tanta mala hein Galera, só uma dica pra você que chega aqui no embarque Pra poder fazer sua saída do país aí Mas tem muitas pessoas de Punta Cana Querendo pegar a mala pra levar pro seu terminal aí E só uma dica, o terminal é bem na porta Da onde as vans param aí Então é algo bem tranquilo Aí você não precisa de dar a propina aí Tá bom? E fica um do ladinho do outro E esse aqui é o free shop daqui do terminal A O aeroporto internacional de Punta Cana Tem Michael Kors, Varovics, Dag Hauer, Mont Blanc Tem bastante coisa legal hein Tá bem mudado do que eu vi aqui há sete anos atrás O aeroporto internacional de Punta Cana Só uma dica pra quem tem priority pass aqui no aeroporto internacional de Punta Cana O free shop tem 10% de desconto Então já ajuda um pouquinho Bom galera, aqui dei uma reduzida no pratinho O pratinho é bem pequeno Lembrando também que bebida aí não é self service igual alguma sala VIPs Tá? Você tem que pedir no balcão Como vocês estão vendo E lembrando também que tem que ficar atento ao horário do voo Porque eles não chamam Mas tem uma televisão ali no balcão do bar Passando os horários aí das partidas Então é uma sala VIP bem pequena Mas bem aconchegante aí Que dá pra aproveitar Bem legal o aeroporto de Punta Cana Antes de você sair pro seu voo aí E pra lembrar tá Acesso aqui é a sala VIP Com priority pass E lounge key Tranquilamente E nós vamos embarcar no portão 11 Aqui no terminal A Que fica aproximadamente a 5 minutos aqui Da sala VIP Então dá pra aproveitar um pouquinho E o pessoal aqui do aeroporto de Punta Cana Geralmente recomenda A galera chegar com no mínimo 2 horas de antecedência A imigração é um pouquinho demorado É um pouco bagunçado Falando bem a verdade Mas nada que vai fazer você perder o voo E dá uma olhadinha pro free shopping aí também Antes de curtir O último segundinho Da sua viagem aqui em Punta Cana O último segundinho É um pouco bagunçado É um pouco bagunçado É um pouco bagunçado